Oi gente, bom dia! Tudo bem aí com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje aqui é dia de colheta. Colheta de arte floral, colheta dos scalp, e aqui já colhi alguns. Minha faca hoje está nervosa. Olha só, já tem aqui bastante arte floral. Depois eu vou estar mostrando ali com detalhes para vocês como que eu faço as mudinhas. Tirei já algumas aqui. Vou deixar essas aqui, porque aqui, como que eu vou falar para vocês? Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem um scalp bem bacana para estar tirando junto com vocês. Olha aqui, já tirei aqui, ó, e já tirei aqui. Deixo sempre de duas a três folhinhas, que essas folhinhas podem brotar e sair mudinhas aqui. E também evita que, se fungar, evita que o fungo vá para suculenta mãe, né? Para matriz. Então, eu faço sempre isso aqui. Essa pontinha aqui eu vou tirar, ó. É fácil de tirar, ó. Ela caiu aqui, tá vendo? Ó, eu tirei essa pontinha. E vou deixar aqui. O que é que eu faço aqui, gente? Aqui eu coloco o álcool, né? Eu já coloquei. Já tá colocado o álcool. Eu uso o álcool isopópílico 70%, né? Ó. Essas daqui, essa daqui eu vou tirar também, ó. Mas eu vou procurar aqui com vocês um scalp. Vamos ver. Aqui, ó, tá vendo? Eu cortei essa haste floral aqui, ó. Olha só. Depois eu vou mostrar ela ali pra vocês. E aqui, tá nascendo uma mudinha, que é uma coisa linda, maravilhosa. Esse daqui também eu vou cortar. Ela já tá vindo bem grossa. Eu gosto de cortar antes dela abrir a flor, porque aqui, como tem muita abelha, suja bastante a planta. Essa daqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Esse aqui é um scalp, tá vendo, gente? Ou, às vezes, a gente erra também. Pode ser uma haste floral, mas provavelmente esse aqui é um scalp. Eu tinha visto uma aqui bem gordinho, bem bonitinho, que não dava pra dizer que era uma haste floral. Deixa eu procurar aqui com vocês. Aqui eu já tirei, ó. Tá vendo? Já tá cicatrizado. Ó, mostrando aqui pra vocês. E aqui, hoje, eu tirei mais uma, ó. Geralmente, a suculenta vem de duas a três, ou até mais haste floral. Esse aqui é um, ó. Porque o scalp, ele geralmente, ele é mais comprido. Ah, tá aqui, gente. Olha só. Esse aqui, ó. Olha que lindo que ele tá. O scalp quer dizer que é uma mudinha. Aqui, deixa eu ver. Peraí, pra mim não perder. Ah. Ó. Eu plantei ela, ela chegou pra mim no dia 18 do 12 de 2021, essa suculenta. Ela era bem pequena. Nos vídeos anteriores, tem ela, né, já. E aqui, ó. Esse é o nome dela. Esse cada nome, gente, que eu olho pra falar uma coisa. Eu prefiro nem falar esses nomes. Aqui, ó. Eu vou tirar nessa daqui. Como que eu tiro, ó. Eu sei que é um scalp. Eu vou deixar. Eu vou tirar, mas eu vou deixar aqui. Eu vou tirar aqui nessa folhinha aqui, ó. Olha só, gente. Tá vendo? Essa folhinha aqui, ó. Eu vou até segurar ela com a mão. Aqui, eu vou cortar aqui, ó. Ó. Vou cortar meio assim de lado. Ela tá bem molinha. Ela demora um pouquinho pra secar. Ó. Cortei. Tirei. Olha que muda maravilhosa, ó. Esse aqui é uma muda mesmo. Esse aqui não é uma haste floral. Olha só. E essa suculenta é maravilhosa. Olha a cor dela. Que linda. Que show de beleza, ó. Então, aqui depois eu vou mostrar pra vocês, né. Eu vou passar o álcool aqui. Como eu tô com a mão só, não dá. Aí, eu vou passar o álcool aqui. Nessa daqui. Isso é pra você estar vendo como que faz as mudinhas. Tem que muita gente faz. Mas, também, gente. Tem muita gente que não sabe. Tem gente que ainda está, assim, apaixonada por uma mudinha. Sabe de quem? Da Francisco Balder. Eu não me canso de falar isso agora, gente. Olha, esse aqui é o outro scalp, ó. Essa daqui não. É uma haste floral. Então, às vezes dá pra gente diferenciar. Mas, às vezes, não dá. Por quê? A gente pensa sempre que é uma haste floral. Mas, não é. Tem o scalp também. Essa aqui também, ó. A gente tá vindo uma aqui, ó. Essa aqui já é uma haste floral porque ela vem com maior, é, aqui, ó. Intervalo entre uma folha e outra. E já o scalp, ela cresce direto. Aquele caule bem compridinho. E aí, dá pra gente cortar que nem eu fiz aquele ali. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. E depois, eu vou mostrar ali. Que eu já andei arrancando um monte de haste floral. Aí, eu vou mostrar pra vocês ali. Pra vocês verem como que é. Tá bom, gente? E as suculentas estão assim. Já andei de lá até aqui. Mas, eu vou tirar ainda bastante haste floral. E porque tem que pôr o nome. Senão, depois, a gente não sabe quem é. Olhando, a gente não sabe. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma haste floral. Eu achava que era um scalp. Mas, não é, ó. Porque ela tava vindo bem, bem... Já cheia de carúncula, mas não é. Então, essa daqui também eu vou tá tirando. E tá colocando aí. Pra fazer mudinhas. Tá bom, pessoal? Eu vou ali fazer... Arrumar e filmar como que eu faço. Pra haste floral da mudinha. Tá bom? Já volto. Então, pessoal. Aqui, ó. Eu fiz a decapitação. Já faz alguns dias. Ela já tá bem sequinha. Bem curada, ó. Cicatrizada. Aí, eu vou fazer o quê? Vou tirar essa haste floral aqui, ó. Vou deixar aqui... Uma, duas, três, quatro folhinhas. E eu vou cortar ela aqui, ó. Geralmente, é bom a gente cortar ela em diagonal. Mas, quando eu tô com a mão só, fica meio que estranho. Complicado. Ó. Pronto. Tirei. Olha aqui. Essa parte aqui, eu vou colocar o álcool. E aqui também. Agora, vamos aqui pra vocês verem como que tá. Então, pessoal. Olha só. Eu posso plantar essa haste floral? Posso. Por que não? Eu vou plantar essa daqui. Essa haste floral aqui. E todas essas que estão aqui, ó. Tem da Azaque. Ó. Tem de várias delas. Tem da Falsiata. E aqui. Eu plantei, né. Essas hastes florais delas aqui, ó. Como você está vendo. Essa daqui. Ah, essa daqui é a Candy White. Aí, ó. Aqui, ó. Uma haste floral. Que eu achei até que era um scalp. Mas, parece que é. Eu vou decapitar aqui de novo, ó. E aqui vai sair as mudinhas. Então, pessoal. Voltando aqui. Eu vou decapitar aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Essa parte aqui. Porque acho que daqui pra frente vai sair um scalp. Vai dar uma mudinha mesmo. Ó. Aqui, ó. Tirei. Essa parte vai ficar aqui. Aí, eu vou colocar o álcool aqui. É. E essa daqui eu vou deixar aqui pra mim não misturar. Pra gente tá identificando. Olha só. Que mudinha mais fofa. Olha isso. Se... Aí, eu deixo ela crescendo aqui. Se não for uma... Uma haste floral mesmo. Aí, vai dar mudinha normal. Que nem uma outra mudinha de qualquer uma outra planta. Essa daqui eu vou cortar aqui, ó. Que o bom de você plantar a haste floral é que elas dão mudinhas. Né? Aqui, elas vão ficar. Porque aqui é como se fosse aquela poda de beliscão. E ela vai sair mais mudinhas por aqui, ó. Por essa parte aqui todinha. Essa daqui eu já tá ali. Essa daqui eu deixei aqui. Cada uma delas eu vou deixar no local. Pra mim não me perder. Porque aí, o que é que eu faço? Eu... Eu deixo aqui. E daqui, eu passo elas pra um outro potinho. Né? Pra poder ficar com a identificação certinha. E aqui, eu vou... Essas daqui, essas mudinhas daqui. Essas mudinhas. Essas haste floral daqui, ó. É da Big Red. Então, essas aqui eu sei de quem é. Mas eu tenho que... Mesmo assim, eu tenho que... Ou escrever aqui na folhinha. Ou então... Pôr uma plaquinha e ela sozinha em um vaso. Essa daqui também, ó. Essa é da Azaque. Como eu falei pra vocês. Parece que tá uma mudinha bem bonita, né? Parece uma mudinha. Vamos ver se realmente é uma muda. Ou se é uma haste floral. Aí, eu volto aqui depois. Pra estar mostrando pra vocês. Como que ficou. Se deu ou não. Olha essa daqui, ó gente. Essa é uma muda jovem ainda. É da Bucão. Ó. E ela já tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Ah, eu já fiz, gente. Já tirei a muda, ó. O haste floral. Que vem... Tem disso, né? Tem... Tem dela ser uma muda. E tem também... Se for uma haste floral. Ela já tá até sequinha aqui, ó. Deixei aqui. Eu sempre deixo um... Como eu sempre falo nos vídeos. Eu sempre deixo um espaço. Que é pra poder se fungar. Não fungar a planta mãe. Eu sei que tem muita gente que sabe. Mas também sempre tem aquelas que não sabem. Aquelas pessoas que não sabem. Vou mostrar uma haste floral que eu plantei aqui, ó. Essa é da Big Red. Ela me deu uma haste floral bem diferente. A Big Red ficou variegata aqui. E tá saindo mais mudinhas ali variegata. E ela tá totalmente variegata. Essa aqui é a muda... Deixa eu ver se é da Big Red. É da Big Red, ó. Totalmente variegata. Eu não vou decapitar essa daqui. Porque, né? Gente, é muito difícil uma planta ficar variegata com a gente, né? Assim, por naturalmente. Sem ser por meio de inseminação. E... É assim, ó. Por meio do... Que eles fazem, né? Divide as plantas em vários pedacinhos. E vai estudando, estudando. Até que saia uma variegata. Então, essa daqui. Ela vai ficar aqui. Assim. Que tá maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Então, gente. Depois eu vou voltar mais pra frente. Pra mostrar pra vocês. Como que está esses potinhos aqui. E as outras hastes floral que eu tô... Que eu vou plantar hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Um vídeo explicativo. E vamos ver como que vai ficar, né? Pessoal. É isso. Até mais. Tem muitas hastes floral pra mim tá tirando aqui. Muitas mesmo. Olha pra lá. Tem bastante aqui, ó. Tem papel, toalha. Tem caneta. Tem tudo que é pra mim não me perder. Olha só. Olha como que tá as hastes floral. Ó. Essas aqui são da... Aruco. É uma planta que tá bem... Pedida aí. E ela vai ter bastante filhote logo, logo. Porque eu não vou decapitar a mãe. Mas as hastes floral também dá bastante mudinhas. Essa aqui é a delfinos. Que eu também já fiz esse trabalho, ó. Aqui. Olha só. Ela caiu. Por isso que ela tá torta. E ela vai ficar bem bonita. Logo, logo vai ter também, ó. Scalpe por aqui. Não é isso, gente? A minha Valentina. E por aí vai. Olha só. Então tá, gente. Um beijo pra cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês nessa... Nessa lida aqui de tirar as multinhas. Olha só, gente. Que linda que tá ficando. Ela também deu... Ela ficou variegata aqui. Essa é a... Ai. É um aí. Das que não tem o variegato. Mas ela ficou variegata aqui no quintal. Aqui no espaço. Tá bom, gente? Até mais. Tchau.